Eu vou passar para vocês uma receita de farofa com bacon e cenoura. Eu usei minha cebola, um dente de alho, manteiga, óleo e quento. Vou deixar fritar tudo junto, depois eu venho com a cenoura já ralada. Aqui é um pôr de bacon para dar um gostinho bom, como disse minha amiga. Vou deixar o bacon fritando. Depois que eu dourei o bacon, botei a cenoura bem raladinha. Misturo bem com o bacon para dar uma douradinha. Depois venho com a farinha da mandioca e sal a gosto. Coloquei a cenoura junto com o bacon. Deixei ela refogar um pouquinho e agora eu estou colocando a farinha de mandioca. Dou uma mexidinha para misturar. Depois eu vou colocar também o sal, o sal a gosto. E é pronta a nossa farofa, bacon com cenoura. E o sal a gosto. Obrigado.